O crime aconteceu durante a noite do último sábado neste supermercado que fica na rua Raul Soares, no centro de Caratinga. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima de 47 anos, gravemente ferida por diversos disparos, sendo socorrida até a Casa de Saúde Divino Espírito Santo. As câmeras de monitoramento do supermercado capturaram toda a ação do autor. Conforme a PM, um homem de 33 anos adentrou ao estabelecimento por volta de 7 horas da noite, empurrando uma bicicleta e posicionando-a estrategicamente para uma rápida fuga. O suspeito dirigiu-se ao setor de hortifruti, onde a vítima trabalhava. Testemunhas afirmaram que o autor, ao avistar a vítima, sacou uma arma de fogo e disparou vários tiros, mesmo quando a vítima tentava se desvencilhar e fugir. Após o crime, o suspeito deixou rapidamente o local e saiu de bicicleta pela rua Raul Soares. Em depoimento, a vítima reconheceu o suspeito como sendo seu inquilino há cerca de dois meses. A motivação segue em apuração e até o fechamento desta reportagem, o autor não havia sido preso. A vítima encontra-se sob cuidados médicos, com três perfurações provenientes dos disparos, sendo uma no pescoço, outra no ombro e uma terceira no antebraço esquerdo.